Canal Mundo Sertanejo apresenta Ganhei um cachorrinho por nome de Pitoco Cachorro inteligente, adestrado e muito louco Só faltava falar, se latia eu entendia Até o telefone o malandro me atendia O meu vizinho um dia cismou da mão E quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco negou Ele tá no quarto? Assim confirmou Mais tempo Pitoco e voou O que que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco fundou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil O meu vizinho um dia cismou da mão Que quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou Pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco negou Ele tá no quarto? Assim confirmou Faz tempo? Pitoco e voou O que que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco e voou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque isso aconteceu A minha felicidade A minha felicidade é algo de gozação Amigos de bebedeia Me falam de brincadeira Que eu tô meio Tom, 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 tom Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Quando amam a mulher Tom, 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 tom Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Quando amam a mulher Ela é mesmo um encanto Ela é beleza pura Feminina Feminina 100% Um espanto Um espanto, uma loucura Uma loucura Dizem que é muita areia Pro meu pobre caminhão Eu compenso a desvantagem Fazendo várias viagens Eu sou mais quem não é Eu sou mais quem não é Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Quando amam a mulher Tom, 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 tom Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Quando amam a mulher Eu converso com o espelho Ando falando sozinho Vivo sonhando acordado Pensando no seu carinho Eu não ligo se os amigos Vem fazendo gozação Porque se eu desgrudo dela Eles estão na paquera Doidinho pra ser Tom, 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 tom Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Quando amam a mulher Tom, 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 tom Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Quando amam a mulher Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Quanto tempo esperando você voltar Quanto tempo torcendo querendo outra vez te abraçar Sua atitude me fez compreender Que não tem outra igual a você Que apesar do errado ser eu Você volta para os braços meus Se desculpando e querendo ficar Era eu quem devia partir E você deveria ficar Mas quem pede perdão é você É você que começa a chorar O seu pranto só deve cair Se for pranto de felicidade Você nunca mais vai me perder Se ao perder você Morrerei de saudade Era eu quem devia partir E você deveria ficar Mas quem pede perdão é você Mas quem pede perdão é você É você quem começa a chorar O seu pranto só deve cair Se for pranto de felicidade Você nunca mais vai me perder Se eu perder você Morrerei de saudade Você nunca mais vai me perder Faz tempo que ela vem mexendo comigo Não é de hoje que estou de olho nela Eu sei que estou correndo Eu sei que estou correndo grande perigo Mas eu sou alucinado por causa dela Eu sei que ela é casada e tem marido Um valentão perigoso ela deve ser Morro de amor Que sem me pegar com ela Ele me apaga Mas um homem apaixonado Não pensa em nada Se eu perder essa mulher Eu morro de amor Morro de amor Morro de amor Se eu perder essa mulher Eu sei que morro Morro de amor Morro de amor Morro de amor Morro de amor Se eu perder essa mulher Eu sei que morro Morro de amor Morro de amor Ela já disse pra ele que arrume outra Não quer mais em sua frente nem com o amigo Ele vai me desculpar Ele vai me desculpar Mas chegou a hora Esta noite eu vou embora Ela vai comigo Se ela ao lado dele não é feliz Nos meus braços ela vai encontrar calor Felicidade bateu em minha janela Enquanto ele Enquanto ele Dispenso os carinhos dela Eu morro de amor Apaixonado por ela Eu morro de amor Morro de amor Morro de amor Morro de amor Se eu perder essa mulher Eu sei que morro Morro de amor 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 Se eu perder essa mulher Eu sei que morro Morro de amor Morro de amor Outra vez minha cunhada voltou a me visitar Faz dois anos que ela veio Hoje tornou a voltar Trocou o vestido vermelho Por uma louca mini saia Cunhada eu te respeito Mas vestida desse jeito Meu coração se atrapalha Oh, cunhada Você é fogo É perigo A pista É um avião que está na minha pista É uma loucura É muita paixão Eu estou carente Você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido Quem é chamado de garanhão Eu preciso dar um jeito Na minha louca paixão A cunhada é uma sereia É brasa em meu coração Sua irmã no meu pé Fazendo a marcação Não me responsabilizo Posso perder o juízo É carga demais Pro meu caminhão Oh, cunhada Você é fogo É perigo A pista É um avião que está na minha pista É uma loucura É muita paixão Eu estou carente Você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido Quem é chamado de garanhão Eu tô maluco Eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Mas eu tô maluco Eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Por causa dela eu tomo pinga na veia, mas eu tô maluco e eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia, mas eu tô maluco e eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia Tomo pinga de Alambique de Minas Gerais Da branquinha ou da amarela, pra mim tanto faz Eu dou um passo pra frente e dois passos pra trás Se a paixão queimar no peito, o remédio que dá jeito é pinga com sasa praz Mas eu tô maluco e eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia, mas eu tô maluco e eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia, mas eu tô maluco e eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia, mas eu tô maluco e eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia, mas eu tô maluco e eu tô de cara cheia Se tem festa de rodeio é pinga com limão Onde tem mulher bonita e eu tô maluco e eu tô maluco e eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia, mas eu tô maluco e eu tô de cara cheia Por causa dela eu tomo pinga na veia